A questão do caso do Miguelito, quem tem que fazer a intervenção é o Galo, porque o Galo é o coordenador de futebol do Santos Futebol Club, não é? O Galo é um cara que ninguém vai discutir que ele entende de bola. Não, ele é o executivo de futebol, na nomenclatura, o Léo é o coordenador de futebol. É, o coordenador de futebol do Santos é aquele cara mais do vestiário, e tudo mais. Só fazendo essa ponta. É, 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 mas a função dele é pra isso, não, a função dele tem que ser pra isso. Ele tem que chegar pro Carilli, porque o Galo, cara, tá lá pra quem, então? Não, o Galo é o outro dos problemas. Desculpa, deixa eu cortar, né, desculpa interromper, mas já interrompendo. Sobre o Galo, eu não entendo o Galo estar até hoje no Santos Futebol Clube. Eu não entendo ele ter sido indicado pelo presidente Marcelo Teixeira pra o Andrés Rueda no ano passado. Não entendo até hoje. Um cara que foi dispensado depois de cinco jogos no Londrina, ah, mas jogou no Santos, ah, mas gosta da cidade. Isso não interessa, cara. O rol de entregáveis do profissional Alexandre Galo, como executivo de futebol, não o credencia a estar no Santos, né, ou melhor, não o credenciava a vir pro Santos, e aquilo que ele entregou em 2023 e vem entregando em 2024, não o credencia a continuar no Santos. Essa é a minha opinião, isso tem que ser dito. O trabalho do Alexandre Galo é muito ruim, é muito fraco. Me desculpa, mas o Galo, pra mim, não serve pra trabalhar no Santos. Ô, Vorei, e só um detalhe, terminando aquela fala, tudo isso que a gente tá falando, não é pensando no hoje, que o Miguelito vai resolver a ponta direita, que vai decidir, vai fazer o gol do acento, pode até fazer, mas não vai virar titular do dia pra noite. Obrigado. Obrigado.